Vamos fazer campanhas de mobilização da população, vamos contar com os regros de comunicação também que são patrocinadores de sensibilizar as pessoas para dar solução a essa questão. Existem outras ações, leilão de automóveis que estão em pátios, que são focos de criação do mosquito Aedes aegypti. Existem várias ações do governo no sentido de cooperar para que o ambiente seja o mais desfavorável para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Legenda Adriana Zanotto